Fala pessoal, beleza? Quanto me renderam este mês 500 cotas do Fundo Imobiliário H11? Mas antes eu vou falar para vocês o que são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são um tipo de fundo de investimento em que se aplica em empreendimentos imobiliários, como shoppings, hospitais e prédios comerciais. Ou ativos relacionados com CRIs, ao adquirir cotas de fundos imobiliários, você se torna um dos donos deste imóvel, recebendo rendimentos dos aluguéis. Este mês, 500 cotas do Fundo Imobiliário H11 me renderam R$ 43,50. É isso pessoal, valeu!